Temos um jogador secreto, galera. Temos um disponível e a gente vai tentar tirar. Vamos abrir e agora vamos ver. Por favor, chega alguém bom. Chega alguém bom. Quem é? Quem é? Por favor. Hey, aqui quem vos fala é Double E, é show Double Do. Oi, galera. Hoje estamos aqui para mais um vídeo da série Dream Soccer Desafio, série na qual a gente tenta cumprir alguns desafios. Vai aparecer aí na tela para vocês quais são esses desafios. Em azul, tudo aquilo que é o nosso objetivo. Em vermelho, as penalidades caso a gente não consiga atingir esses objetivos. E no episódio de hoje temos uma novidade, uma notícia muito legal. Se liga, eu fiquei jogando muito, muito, muito o Dream Soccer Online. Ou esse modo aqui, do League Soccer Live, na verdade. E, mano, eu juntei 3 mil moedas. Eu estou uns 3 dias sem gravar essa série. Então, por isso que eu estou com 3 mil moedas. E, mano, olha isso aqui. Temos um jogador secreto, galera. Temos um disponível e a gente vai tentar tirar um jogador bom. Mas antes eu tenho que liberar um jogador. Então, vamos liberar um bem bochinha. E eu espero que ganhe um zagueiro. Pelo amor de Deus, preciso de um zagueiro bom. Vou tirar o Chambers, porque ele é fraco. E vamos lá. Vamos abrir. E agora vamos ver. Por favor, chega alguém bom. Chega alguém bom. Por favor. Quem é? Quem é? Por favor, 11. Meu Deus, cara. Modric, está bom. No meio. Pelo menos não é um atacante, né, velho? Então, Modric, seja bem-vindo. Ele está valendo 1.800 moedas. A gente economizou 200 moedas. Então, já vamos ocupar o lugar dele aqui, ó, no meio. E hoje a gente vai para mais uma partida. Que bom, porque a gente estava precisando de caras. Porque está todo mundo cansado. As substituições foram devidamente feitas. Agora vamos para a partida. Lembrando que eu trago só os melhores momentos, beleza? Então, a gente já tirou um jogador secreto. Já começamos muito bem esse episódio com o Modric. Podia ser alguém melhor? Podia. Mas estão satisfeitos, né, velho? Então, vamos lá. Vamos jogar mais uma partida aqui. São três por episódio. E lembrando que essa é a quarta de final. A gente não pode perder devido aos desafios. Como vocês sabem, a gente tem que ganhar tudo. Se a gente não ganhar tudo, se eu não me engano, a gente tem que comprar o pior jogador no mercado. E a gente vai ter que eliminar alguém do nosso time para isso. Eu não quero isso. Então, vamos ganhar tudo. Vamos para o primeiro episódio. Bom, é isso. O fim do jogo. Vocês estão vendo a estatística e o melhor jogador. Dessa vez foi o Firmino. E, mano, sem dúvida, esse foi o jogo mais difícil da temporada. Vocês vão ver o replay e depois vão entender. E, mano, sem dúvida. E é isso, como vocês viram, 4x1, ainda bem que não conta pra contagem lá dos 90, senão ia estar em choque, velho. Mas foi um jogo difícil e Firmino foi destaque com 3 gols, enquanto o Iguain fez 1. E agora sim, galera, se liga, estamos na 11ª partida, velho. Eu tô muito preocupado, porque a gente tem que fazer 90 gols na temporada e a gente tá com 54. Mano, faltam apenas 4 partidas, 5 partidas contando essa, né? E a gente tem que fazer bastante gols, não quero nem fazer as contas agora pra não ficar 36 gols, né? Tem que fazer 36 gols e 5 partidas, velho. Dá mais de 7 partidas, 7 gols por partida. Ai, caraca, vai, enfim, vamos lá, vamos pra hoje. É, galera, não sei, tem uma notícia boa e uma ruim, vamos surreplay depois a fala. Tchau, tchau. Como vocês viram, a notícia boa é que a gente Complide os 6 gols, que era o objetivo A notícia ruim é que isso não é o suficiente Para a gente chegar mais perto dos 90 Mas vamos lá, vamos continuar Porque a gente não pode se esperar Próxima partida pela Copa Desafio Global Contra o Mônaco, vamos para lá e vamos ver se a gente consegue Fazer mais golzinhos A gente precisa ficar esperto que a gente não pode perder Essa competição, vamos para cima Fim de mais uma partida, é essa Lembra quando eu falei que a última partida anterior Foi muito difícil? Essa foi mais ainda, eu fiquei preocupado por um segundo De não conseguir a classificação Lembrando que a gente jogou contra o Mônaco e os grandes times estão começando a aparecer E a final vai ser absurda Então vamos para o replay Música 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 E é isso, fim de mais uma partida E mano, os 3x0 foi uma partida muito boa para a gente Conseguimos a classificação Vamos para o menor Infelizmente tivemos de bala aqui lesionado Mas tranquilo, a gente tem jogador o suficiente para substituir ele E vamos ver na ponta esquerda também Vamos botar o Griezmann Botar o Griezmann Estou nem aí Vamos, boa Agora, terceira e última parte desse episódio Mano, a gente tem que golear Vamos golear para chegar aos 90 gols Vamos para cima É galera, tá ficando difícil Mais uma vez, vamos para o replay Depois eu comento Pelo amor de Deus Música Como vocês podem ver Nós alcoçamos o objetivo de 6x0 Mas tudo bem A gente está tudo sob controle E como vocês podem ver Mano, terceiro jogo seguido Eu acho que tem um cartão vermelho Na liga, mano A galera não quer deixar a gente cumprir nosso objetivo Mas é isso Vou terminar o episódio por aqui Espero que tenham gostado Se não, para que se inscreve Seja muito bem-vindo E apoia Comenta aí Hashtag eu apoio Para caso você Contaja gostando da série E queira que ela continua E assim eu vou saber Que se assistiu até o final também Beleza? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Até mais Vem